Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje meus amigos eu vim mostrar esse bonitão aqui ó, o Pulse Elite É exatamente, o novo headset Elite Pro com alto-falantes magnéticos Que a Playstation lançou no mercado no final do ano passado e que chegou nesse ano aqui no Brasil Vou fazer o unboxing desse bichão, vou compará-lo um pouco tanto em questão de construção quanto de usabilidade Com o próprio Pulse 3D né, que é o primeiro headset lançado com foco no PS5 E vou dar o meu parecer aqui, se vale ou não a pena comprar o Pulse Elite aqui com o novo preço brasileiro Lembrando que esse headset no começo estava sendo vendido aí por extremos, 2 mil reais E hoje em dia, com o preço localizado, ele tá muito mais acessível, custando cerca de 999 reais Tá beleza? Então caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vem deixando aquele seu like, seu Twitter, não é inscrito no canal Posta pra ninguém, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então bora lá! Então meus amigos, essa aqui é a caixa do Pulse Elite né, o novo headset da Playstation Deixando claro aqui pra vocês, logo a comparação né, essa daqui é a caixa de um Pulse 3D modelo camuflado né Que não muda nada da versão branca com a preta com a camuflada, eu tenho a camuflada e a branca aqui em casa Essa daqui é a versão camuflada, uma versão que foi lançada posteriormente também, há pouquíssimo tempo Creio que há um ano e meio mais ou menos, e você pode perceber que a caixa do Pulse Elite já demonstra ser mais premium do que a caixa do Pulse 3D Mas também né, ele custa cerca de o dobro do que custaria um Pulse 3D, nada mais justo que a sua caixa seja uma caixa diferenciada também Aqui vocês vão ter algumas informações né, ele está com informações tanto em espanhol quanto em PTBR, o que é muito legal Aqui vocês vão ter mais informações sobre o headset né, ele fala justamente que ele tem conexão Playstation Link É a nova conexão de propriedade da Playstation, ele tem controladores magnéticos planos né, alto-falante planar magnético Que basicamente vai te dar uma clareza, uma nitidez muito maior na hora de escutar os sons Claro, conexão Bluetooth tradicional, bateria dele é muito mais longa pelo menos no papel do que a bateria do Pulse 3D né, 20 horas de duração Microfone retrátil, você pode fazer isso daqui, isso daqui, e controles intuitivos né, todos aqui via touch no próprio headset Beleza? Essas daqui são as informações que estão presentes já na caixa do Pulse Elite Outra coisa que eu gostei do Pulse Elite, é isso daqui ó, a Sony colocou um lacre inviolável, finalmente a Sony colocou um lacre inviolável nessa caixa Por que? Muitos relatos de pessoas que estão tendo seus pulses roubados né, percebam por que? Porque a Sony não colocava lacre inviolável na parte de baixo, basta alguém chegar com o estilete aqui, cortar aqui ó, que é colado E consegue roubar o que tem dentro da caixa, então bacana a Sony ter pensado nisso daqui agora, vamos lá Agora, abertura da caixa, ela abre justamente por baixo né, temos aquele clássico lacrezinho Pega e puxa, é isso daqui né, é isso mesmo? É isso mesmo Medo de fazer errado né gente, vamos lá, ó, faz isso aqui, pronto Agora, ele se separou porque é uma caixinha estilo o que? Estilo caixão Aqui é a mesma coisa, aqui na frente creio eu né, deixa eu ver se é mesmo É, precisa de remover a parte da frente também ó, aqui no caso, vocês vão ter outro lacrezinho Opa, aqui não foi completo, mas aqui tem uma outra orelhinha, vamos puxar aqui Pronto, mais uma orelhinha, agora puxado, basta agora você fazer isso aqui ó E a caixa se abre Muito bom, viu, gostei bastante de como abrir essa caixa Bem melhor do que outras caixas que são mais apertadinhas, que você acaba rasgando a luvinha da caixa e tudo mais Aqui meus amigos, vocês vão ter então um guia rápido do Pulse Elite Perceba aqui que vocês vão ter todas as informações Eles falam sobre o microfone, falam de como aumentar o volume Fala justamente como funciona a questão da capacidade da bateria Fala do carregador rápido da bateria aqui, esse headset já vem com uma base de carregamento Que é muito legal Fala de conexão nos PCs e tudo mais, console caso você queira conectar Fala sobre como você conecta ele no Playstation Portal Já que ele é o único headset que conecta no Playstation Portal sem necessidade de outro equipamento Então no geral, muitas informações aqui sobre o Pulse Elite logo de início né E abrindo a caixa, retirando essa tampinha, você já tem acesso ao que é o headset ó Vamos lá, retirar aqui E o adaptador também vamos retirar Para mostrar com maior clareza para vocês né Aqui ó, headset em mãos Perceba que a questão da parte superior parece até bastante com a do Pulse 3D Porém com diferenças né Ele tem uma alça aqui, não sei se vocês conseguem ver claramente Essa alça, ela se adapta na cabeça da pessoa, para que não fique apertado Vamos tirar essas duas proteções Ok Ok Aqui ele vem com mais proteções para não danificar esse mate Esse black mate né, não é um black piano É um black mate Tá aqui Tá aqui Pronto Olha aqui Que headset bonito né Perceba que a questão dos ouvidos aqui, os auriculares Ela é mecanicamente Olha Movível né, não é removível É movível, então ela se adapta melhor a todo tipo de cabeça É um headset que não parece ser nada apertado Ó Que era uma das reclamações que eu ouvi bastante do próprio Pulse 3D Né Pode perceber que ele vem aqui com o lado onde tem o microfone Que é esse lado aqui Você pega e faz isso daqui para você ter acesso ao microfone Isso daqui eu acho excelente viu Porque eu odeio headsets que tem haste que você não consegue remover Inclusive é a única crítica que eu tenho ao Astro A50 O Astro A40 você consegue remover e o A50 você não consegue Então só de você poder enfiar isso aqui para dentro Maravilhoso Aqui embaixo vocês vão ter vários botões né Percebam Botão de volume Mutar o headset, o microfone né E aqui é claro para carregar por cabo USB-C Tá Essa daqui seria a oportunidade de você carregar Não sei se eu vou dar conta de mostrar para vocês Mas aqui ó Bem aqui Tem Uma plaquinha que é para carregar por indução Que é no carregador que vem no Pulse Elite Para vocês carregarem ele por indução Ele também é capaz de ser carregado por indução Assim como o próprio DualSense Comparativo aqui para vocês Vamos lá Lado a lado Esse daqui é o Pulse 3D E esse daqui é o Pulse Elite Por mais que o Pulse 3D pareça ser maior Olha isso daqui Eu acho que o Pulse 3D ele é mais rígido Do que essa parte superior do Pulse Elite Olha Se bem que também tenho bastante medo de quebrar esses headsets da Playstation Seja bem honesto Isso daí para mim é um ponto negativo do Pulse 3D Que por mais que eu nunca tenha quebrado um Eu tenho como eu disse Dois headsets desse daqui Um do lançamento do Playstation 5 Ele está intacto até os dias de hoje E eu tenho esse daqui Inclusive minha esposa usa esse do Pulse 3D Todo santo dia Não tive problema com descascar a orelhinha Que muitas pessoas têm Não rachou Não teve nenhum problema O meu Pulse 3D está intacto branco E esse outro aqui também está intacto Maravilhoso, tá? Mas eu tenho que ser honesto Eu vejo que é um problema recorrente Que as pessoas reclamam dele na internet Que ele quebra muito fácil essa parte superior, tá? E eu acho que eles trocaram o material Ó Porque está muito mais molinho, tá? Está mais molinho Não está duro como o outro Agora vamos ver o ponto mais importante do headset Na cabeça Nossa Gostoso, gente Não aperta nada Bem diferente, né? Do caso Do Pulse 3D Que algumas pessoas reclamavam Eu também não reclamo, tá? Eu também gosto do Pulse 3D na minha cabeça Ó Microfonezinho Tu pode aproximar ele da boca Tirar ele da boca Jogá-lo para trás Estou gostando, caras Gostei bastante Gostei, caras Eu gostei bastante disso daqui, viu? Ele é bem confortável Muito, muito confortável Como eu disse Ainda tem mais coisa Dentro também da caixa dele, né? Aqui vocês podem ver Tem um manual, tá? Que eu vou pegar e vou ler ele daqui a pouco Vocês vão ter acesso também Desse lado daqui, ó A um cabo USB-C Para você carregar no cabo USB-C E desse lado aqui Você pode abrir essa caixa Desse jeito Eu cito aqui Tem a coisa que eu acho Que é a mais legal Desse Pulse Elite Uma das mais legais, né? É bem complicado abrir essa caixinha Espera aí Deixa eu aprender como se faz Aqui Aqui, abrir aqui Eu queria abrir sem rasgar Minha caixa, né? De preferência Aqui Caras, como que eles fizeram isso aqui? Sem rasgar não tem como abrir, não? Poxa, eu não gosto de rasgar minhas caixas Gente, depois de meia hora de luta Eu consegui abrir sem rasgar a caixa É muito difícil, viu? Eles deviam até trabalhar nisso Esse daqui É um dos negocinhos Que eu achei mais legais Desse Pulse Elite Por quê? Olha aqui Como que ele funciona Você coloca isso daqui Desse jeito Grudado numa mesa E aí Vocês deixam aí O seu Pulse Elite Carregando desse jeito Então Ele vai ficar dessa maneira aqui, ó Sempre A sua mão Tá Sempre aí disponível pra vocês Maravilha Né? Carregamento por indução Topzera Gostei bastante, tá? Lembrando Vamos lembrar Isso daqui Será colado na mesa, né? Então Pra quem não gosta De colar nada na mesa Talvez não sirva muito bem Mas Um ponto que eu achei muito legal É que já vem incluído Tá? É um carregador rápido De indução Que já vem incluído no headset Eu provavelmente Acho que eu não vou usá-lo Porque eu não quero colar nada Na minha mesa, tá? Mas Minha mesa Ela é de madeira de demolição E tudo mais Mas eu achei espetacular Se você tiver uma mesa Se você tiver uma mesa um pouco mais Baratinha e tudo mais Talvez sirva muito bem Eles podiam ter feito, né? Um jeito de conseguir fazer isso sem É complicado, né? Porque isso aqui provavelmente Tem que ser utilizado com dupla face Tá? Olha aqui, ó Coloca ele com dupla face Aqui E ele vai funcionar super bem Percebam aí Muito bom Mas tem que realmente furar a mesa Eu não tenho vontade de furar a minha mesa Acho que eu não gosto da ideia de furar a minha mesa Não é muito minha praia Mas parece funcionar muito bem Eu vou testar aqui também pra vocês Pra ver se vai carregar super bem Conforme acredito eu Ele usa inclusive o mesmo gatilhozinho, tá? Olha aqui Vamos ver se vai focar Ó, tá bom O mesmo gatilhozinho Do carregador do DualSense, tá bom? Então isso aqui é bem interessante E bem, meus amigos Eu acho que o melhor lugar pra se testar Um headset É claro Um headset para um videogame Um headset gamer É jogando videogame, né? Então agora A gente vai fazer justamente isso Eu estou entrando aqui no meu Playstation 5, né? Irei testar esse game aqui Que eu acho que ele é fenomenal Pra gente conseguir ver a potência do Pulse Elite Por quê? Porque querendo ou não Ele é um game que tem aceleração, carro, frenagem E música durante a gameplay Vai dar muitos detalhes do que esse bichão aqui Com os planares magnéticos consegue fazer Então estamos aqui já entrando, né? No Hot Wheels Unleashed, né? Que é um jogo que tem áudio 3D também Toda essa tecnologia necessária Para ver o que o Pulse Elite pode fazer Vamos ver aqui o que eles tem pra mostrar pra gente Pronto, vamos jogar aqui um modo rápido Corrida rápida Só aqui eu já vejo que É diferenciado o headset Porque olha essa música Pesadíssima Muito gostoso de ouvir Gostei bastante Já disso daqui, viu? Só disso daqui eu já gostei Então imagina o resto Vamos aqui, né? Pichinha rápida Padrão Sossegada Vamos ver como a gente vai ser Nossa É outra coisa Não dá Viu, guys? Vou ser bem sincero Não dá pra comparar com o Pulse 3D, viu? O áudio que eu tô escutando aqui Eu nunca escutei com o Pulse 3D E eu tenho o Pulse 3D Há quatro anos, né? Eu tenho ele desde o lançamento Do PS5 Vamos ver aqui, né? Estamos com o meu carrinho Quero ver a aceleração agora Beleza Aqui, ó O do Zoom Nitrão Ultrapassa uma galera Caras A frenagem Incrível demais Junto da música Impressionante Com o Pulse Elite Nesse joguinho aqui, viu? Impressionante Então é um headset Que também serve Facilmente pra você usá-lo Pra escutar a música, viu? Funciona fácil de escutar a música Porque, nossa Ó, minha experiência com o Bonitão Até agora Muito positiva, viu? Vamos terminar essa corridinha aqui E aí depois a gente vai pra outro jogo Com uma pegada totalmente diferente Pra que vocês também Pra que vocês também possam ter o meu feedback, né? Do headset Um jogo de ação Por exemplo, tá? Bom, gente Terminando aqui a corrida Meu feedback Realmente é esse Incrível, incrível, incrível Eu me senti dentro de um carro Aceleração Velocidade Porrada É... Frenagem Tudo, tudo, tudo Muito legal Gostei bastante Mas como eu disse Eu acho que é necessário Talvez eu testar em um game Com uma pegada um pouco mais diferente, né? Vamos testar aqui rapidinho No God of War Ragnarok Que é um jogo que, querendo ou não Ele tem uma pegada um pouco diferente Por ele ser... De porrada Vamos, né? Acho que faz sentido Bom, já estamos aqui, né? Estamos num desafio de Muspelheim Eu acho um lugar excelente Pra poder escutar Ó Cara Só faz skin ali, velho Porra Brabo demais Ó, gente Eu não vou fazer esse desafio de Muspelheim inteiro Já deixando claro pra vocês, tá? Ainda mais que eu vou estar conversando com vocês Pra falar sobre a minha experiência Mas Eu vou trazer aqui um pouco de feedback, tá? Caras Eu fico na dúvida Se é um headset melhor Até mesmo do que o... Que o Astra 50 E olha que a gente tá falando do Astra 50 Que é um headset de 2.500 reais É claro Esse headset eu tô falando que ele é barato? Não, é um headset ainda de 900 reais, né? É um preço até alto Para os padrões brasileiros principalmente Mas a gente tá falando que ele pode ser melhor Talvez Ou se comparar a um headset De 2.500 E eu sou fã demais do Astra, né? Todo mundo aqui sabe que É um headset que eu só uso ele Há longos e longos anos, caras Então Isso mostra como eu tô gostando Desse bichão aqui, velho Muito, muito bom Muito, muito bom Olha aqui Vamos usar novamente um... Caras Olha aqui Usando os ataques especiais Mano de Deus É outro nível É um outro nível Olha lá Quando tu usa esses ataques especiais Parece que tu tá dentro do jogo Olha Esse ataque aqui é muito legal Vamos ver Parece que eu tô escutando um monte de agulhada Sabe? Muito legal, caras Muito legal Os planares magnéticos Realmente são muito bons Muito, muito bons E a imersão que esse... Que esse headset passa Pelo menos até o momento É algo incrível Se eu tivesse que falar Ele é superior ao Pulse 3D Aí não tem nem discussão, tá? Mas é claro também Com o preço que ele se propõe É a obrigação dele ser superior Mas me impressiona o quão superior ele é, viu? Ah, e a ergonomia, caras Ele tá apertando sua cabeça Que é algo que algumas vezes Você reclama do Pulse 3D? Não Não está apertando minha cabeça Porém Eu já gostava da ergonomia Do Pulse 3D, tá? Eu não achava o Pulse 3D Um headset que me apertava muito Então talvez eu não seja a base Caras, ó Fenomenal 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 Gostei muito disso daqui Eu não vou terminar essa batalha Conforme eu disse pro vídeo Não ficar tão longo Mas o que eu vi aqui Me chamou muita atenção Achei muito, muito É... Imersivo Principalmente, tá? Por ser um headset Voltado para um público gamer Construção Ok Achei interessante O... Esse alargamento de cabeça Que ele tem aqui Diferente do Pulse 3D Isso aqui não é rígido Então ele se adapta melhor A sua cabeça, ó Você tem uma cabecinha pequena Você tem uma cabeção grande Pá Achei gostoso Como eu disse, ó Parece que a minha cabeça Era considerada grande Já que ele tá quase que no máximo aqui Então É interessante que Não ficou apertando Ah, o Pulse 3D também tinha isso, hein? Ó Interessante O Pulse 3D também tinha isso Porque a galera reclama que esse headset aqui Ele é... Ele é desconfortável Ah, mas ele é diferente do do Pulse Ele tem um motorzinho Ó O do Pulse 3D É só a borracha É por... Essa que é a diferença que eu... Que eu notei na hora que eu coloquei Aqui tem um motorzinho Pra se adaptar na sua cabeça Caras Ó Se eu tivesse que dizer Que tá procurando um headset Até 500 reais Pulse 3D É uma excelente opção Tá procurando um headset Até mil reais Com Áudio superior Com uma construção melhorada Mais confortável aqui Na questão dos auriculares E tudo mais Pulse Elite É com certeza a melhor opção Lembrando que esse headset Ele vai funcionar em tudo, né? Vai funcionar em celulares Vai funcionar no próprio Playstation Portal Vai funcionar em PC Vai funcionar no PS4 Vai funcionar até mesmo no Xbox Então É uma ótima opção Nessa faixa de preço Tá? Se eu tivesse que recomendar então Sim Recomendo Nota alta pra esse bichão aí, tá? Bem, meus amigos Esses são somente meus 10 centavos Sobre o Pulse Elite Comentem aí o que vocês acharam A respeito disso tudo Quis trazer um pouco do meu feedback Tanto em gameplay Quanto também, é claro Em todas as outras áreas Tá beleza? Espero que tenham curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito no canal Pôs no primeiro lugar Se inscreve Não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Tô falando pra ninguém Aquele abraço E fui! Tchau! 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 Obrigado.